Olha o que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela, de toda a sua galiléia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, mas você foi amar Maria, você podia simplesmente, ser capinteiro e trabalhar, sem nunca ter que se exilar, de se esconder, com Maria. Meu bom José, você podia, ter muitos filhos, com Maria. E teu ofício ensinar, como teu pai sempre fazia. Porque será, meu bom José, que esse teu pobre filho um dia, andou com estranhas ideias, que fizeram chorar Maria. Me lembro às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria, ser feliz com sua Maria.